Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10 e com ele eu vou Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10, meu governador Tarsísio me leva Bora com Cláudio, bora com Cláudio, bora com Cláudio Eu quero Cláudio, bora com Cláudio, governador É 22, bora com Cláudio, bora com Cláudio, bora com Cláudio É 22, eu quero Cláudio, bora com Cláudio, governador É 22, bora com Cláudio, trabalhar de verdade Bora com Cláudio, ver o Rio mudar Bora com Cláudio, acender a esperança Bora fazer o nosso Rio voltar É 22, bora com Cláudio, porque o Rio merece Bora com Cláudio, bora com Cláudio, é 22, é 22, eu quero Cláudio, é 22, eu quero Cláudio, é 22, bora com Cláudio, governador É 22, 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 é 22 O Espírito Santo focando, simbora se movimenta, simbora se movimenta Ele é reconhecido e não é à toa, onde o casa grande vai, tem sempre uma coisa boa Casa, casa, casão, o meu volta é no quarenta, casa, casa, casão, o meu volta é no quarenta O Espírito Santo focando, quem confia não Tem muito pra fazer, Zema é firme na gestão Colocando o trem nos trilhos, tem Minas no coração Já mostrou que é capaz, já provou o seu valor Zema é um novo tempo, que só começou O futuro é um caminho, e Minas segue o caminhar Zema sabe o que faz, deixa o homem trabalhar Minas tá, tá, tá no rumo certo Tá no coração, voto trinta porque Zema tem pé no chão Eu voto trinta porque Zema é trabalhador 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 Eu voto trinta porque Zema é trabalhador